Com a presença do Amor despertando a elevação da Deusa, para produzir sabedoria valiosa e sagrada do Criador, para ativar e inspirar a Terra e a humanidade de modo mais pleno, são gerados tantos numerosos códigos e chaves energéticas para serem reconhecidos e compreendidos. A vibração da Deusa possui o poder de ativar várias energias e a consciência do Criador na humanidade e na Terra, como se um processo continuo de reação e ativação ocorresse, criando uma série de florescimento de energias e de sabedoria para sustentar a ascensão de todos. A vibração da Deusa produz sua própria sabedoria, mantida em sua própria vibração, visto que há supressão da Deusa, senão ela também, possui o poder, e é um gatilho do despertar de outras energias, bem como funciona como um gatilho para a consciência dos planos internos ser absorvida na Terra. Esta época na Terra é verdadeiramente sagrada, à medida que todos os seres estão moldando uma nova realidade, uma nova Terra e uma existência celestial. Até aqueles que estão ainda persistindo com as antigas energias e consciência, estão desempenhando seu papel em ajudar os demais a abrir mão da velha era, em que o julgamento, o ódio, a violência e a separação eram aceitáveis como meios de aprendizado e de oportunidades para se obter uma conexão mais profunda com o Criador. Todos na Terra estão purificando os seus seres agora, isso pode levar vários anos para alcançar uma etapa em que o foco sobre a purificação não seja mais necessária, uma vez que ocorrerá natural e automaticamente. Todas as pessoas na Terra estão peneirando suas energias e decidindo o que é necessário e o que não é, mesmo com a consciência do que não pode mais ser tolerado e do que servirá a si mesmo e aos demais. Conforme a consciência da humanidade se expande, de modo que todos comecem a incluir os outros em sua busca de reconhecimento e incorporação do Criador, então, as ligações dentro da consciência geral da humanidade tornar-se-á mais forte. Embora muitas pessoas possam ficar preocupadas com o processo de purificação e de preparo de suas realidades e seres, também existem muitos que estão moldando suas realidades de acordo com a sua conexão e experiência do Criador. Isso significa que existem muitas pessoas que estão produzindo a Luz Suprema do Criador, por meio dos seus seres e de suas criações, para que possa ser ancorada e experimentada na Terra. Esta é uma época mágica de exploração do Criador, porque a exploração está acontecendo dentro do seu ser, e vocês podem moldar e formar a sua realidade a partir de suas conexões e experiências do Criador. Enquanto os antigos códigos, chaves, energias, ativações e padrões são postos de lado, o que não são mais necessários, de modo que a jornada da Ascensão mude e altere para todos, à medida que novas chaves energéticas, ativações, padrões e códigos venham à tona para estarem a serviço, no momento presente da Ascensão. Muito do que eu falo, vocês podem não perceber até que olhem para trás, para a sua realidade e para a humanidade, então vocês notarão as mudanças que ocorreram, especialmente as que ocorrerão nos anos vindouros. É realmente o amanhecer de uma nova era, o alvorecer da experiência do amor incondicional na Terra. A elevação da vibração da Deusa abre caminho para que outras vibrações da Luz do Criador fluam para a Terra e para o seu ser, enquanto criam o espaço sagrado no interior do seu ser, a fim de ativar a sua verdade. É quase como se a vibração da Deusa transformasse sua alma, dentro do seu chacra cardíaco, em um útero ou luz incubadora. A sua alma vai recolher e está recolhendo as vibrações certas, exclusivas e adequadas da grande riqueza da sua alma, do Universo e do Criador trazendo-as à superfície e para a frente do seu chacra cardíaco, onde serão mantidas e nutridas na Luz e no amor da sua alma, até que estejam prontas para projetar-se em sua realidade para a sua experiência plena. Isso significa que o modo pelo qual vocês percebem a sua realidade vai se alterar, suas habilidades espirituais irão evoluir dramaticamente e as energias que vocês experimentarão vão mudar, influenciando, assim, a sua realidade de uma maneira positiva, à medida que a alma assume maior responsabilidade, ao projetar sua atividade. É verdade que o novo mundo completo está se formando em seu ser, sendo nutrido e incubado até o momento mais adequado de projetar-se. Um aspecto totalmente novo de si mesmo está também sendo incubado e vai surgir. O processo é gradativo de modo que vocês podem nem mesmo perceber as mudanças que estão ocorrendo, mas é importante aceitar as mudanças em todas as suas formas e manifestações, principalmente as mudanças em sua personalidade, caráter e reações, à medida que vão alterar-se para estarem mais alinhadas divinamente em primeiro lugar. A sua alma está dando à luz a tanta coisa neste momento, que é importante permanecer incentrados, ao permitir-se trazer a sua atenção de volta para a vibração amorosa do seu chacra cardíaco e de todo o seu ser, a cada momento de lembrança e reconhecimento de si e do Criador, a si em todo momento em que pensar. Com esse foco, vocês estão dando à sua alma o espaço e a energia de que ela precisa para conseguir tudo o que deseja e necessita para prepará-los para a nova realidade e a era do amor. Muitas das práticas que compartilhamos são para que vocês se concentrem no centro da sua divindade de modo que no espaço de alinhamento, a sua alma possa alcançar tudo aquilo de que ela precisa, quer estejam vocês conscientes do que está ocorrendo quer não. Vocês podem desejar utilizar essas invocações para incorporar e experimentar plenamente isso que falamos. Arcanjo Miguel, invoco seu amor, apoio e proteção para estarem comigo agora. Queira ajudar-me no processo de purificação de todo o meu ser e realidade. Ajude, oriente e me apoie para que eu libere tudo o que não é mais necessário, principalmente as energias e a consciência da velha era, a que eu possa ainda me agarrar e projetar em minha realidade como um aspecto de mim mesmo. Apoie-me, ao permitir que o Criador flua por todo o meu ser, com facilidade e perfeição, para que eu possa moldar e formar a minha realidade com graça, orientação e ajuda do Criador, permitindo que a verdade e a divindade do meu ser transbordem em todas as áreas do meu ser e de minha realidade. Obrigado Tomem um momento para existir em unicidade comigo, o Arcanjo Miguel, sentindo minhas energias fluindo em seu ser, a cada inspiração. Arcanjo Miguel, invoco a sua energia, proteção, amor e força para envolver-me e apoiar-me agora. Queira ajudar-me a aceitar a elevação da vibração da Deusa a partir do Criador e dentro do meu ser, atraindo as vibrações da Deusa profundamente em meu coração e para acolher a minha alma. À medida que a minha alma e a vibração da Deusa se fundem como, uma, uma energia se forma, semelhante a um útero ou incubadora, em meu chacra cardíaco, criando um espaço sagrado de nutrição para que a minha alma possa ativar e derramar em meu espaço do coração tudo o que deseje compreender, reconhecer, criar, manifestar e experimentar em minha realidade atual, para que eu possa obter um reconhecimento mais profundo e uma conscientização do Criador. Deixe que tudo o que a minha alma der à luz e trouxer para o espaço do meu coração seja nutrido pela minha alma, pelas vibrações da Deusa e pelo amor do meu chacra cardíaco, projetando e manifestando em mim a experiência no tempo divino. Eu sou a luz, o amor e a consciência da minha alma que está no Criador. Obrigado. Sentem-se em paz por alguns instantes, imaginem a vibração da Deusa emergindo de sua alma e atraindo tudo ao seu redor para o seu chacra cardíaco, criando uma câmara de luz sagrada e nutridora. Em seguida, imaginem. Percebam ou reconheçam a sua alma fluindo para o espaço do seu coração, dando à luz tudo o que é apropriado e necessário a partir de sua alma e do Criador. Uma das ativações que surgem devido à vibração da Deusa é a sua consciência angélica. Toda a alma, quer esteja na Terra, quer nos planos internos, pode acessar diferentes aspectos da consciência do Criador. Afinal, nós somos Um, conectados eternamente com todos os aspectos do Criador, principalmente por meio da experiência do fluxo divino, que está simplesmente permitindo que a energia do Criador flua através de vocês. Há muitos níveis da consciência angélica que nós, seres angélicos, mantemos e incorporamos, mas vocês podem também transferir aspectos da consciência angélica, por meio da sua alma, para o seu ser, a fim de iluminar a sua mente e sua perspectiva de um modo expansivo. A consciência angélica que lhes está disponível agora é a consciência angélica do amor incondicional e da consciência angélica de ver a verdade de todos os seres. Quando absorverem a consciência angélica do amor incondicional ela vai ativar em seu ser as suas próprias vibrações de amor incondicional, que são as mesmas da consciência angélica do amor incondicional, na medida em que todos somos iguais. Essa consciência vai apoiar, preparar e ajudar a todos vocês a pensar e a agir a partir de um espaço genuíno de amor incondicional, entendimento e compreensão, com maior profundidade como o amor incondicional pode existir, em vocês, enquanto interagem com os outros e com a Terra. A consciência angélica também vai ajudá-los a ver a divindade e a verdade do Criador nos demais. A consciência angélica vai entrar no seu chacra do terceiro olho ativando-o e expandindo-o, estimulando, assim, gradativamente, a sua visão da verdade. Isso pode manifestar-se de diversas formas, tais como uma sensação ou mesmo o poder de ver a verdade do Criador girando a partir do seu ser. É para que vocês experimentem e vivencirem. Basta invocar-me, Arcanjo Miguel, e pedir para que eu ancore e transfira, para a sua alma e para o chacra do seu terceiro olho, a consciência do amor incondicional e vejam a verdade. Enquanto a energia ativar-se a partir da sua alma, mantenham o foco na energia crescente no chacra do seu terceiro olho, até sentirem a energia presente, deixando-a fluir em sua mente. Com amor angélico incondicional. Arcanjo Miguel Tchau. 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 Tchau.